ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Queimadas levam o governo a decretar situação de emergência em Manaus e mais 11 municípios do estado. Número recorde, nível do Rio Negro, desce 1,46 metros em 4 dias. Amistoso em Manaus, seleção olímpica golei Haiti por 5 a 1. Brasil pode enfrentar Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Governo e CBF negociam partida. A CBF está muito animada porque a vinda do público é bastante animadora. E ainda os desafios enfrentados por quem trafega pela BR 319. O impasse entre o DENIT e o IBAMA em torno das obras de manutenção da estrada. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As queimadas e incêndios continuam atingindo a capital e o interior do estado. Por causa disso, o governo decretou hoje situação de emergência em Manaus e em mais 11 municípios. Um plano de prevenção e controle também foi apresentado nesta terça-feira. Em todo o estado, 528 incêndios à vegetação foram registrados pelo Corpo de Bombeiros de janeiro até outubro. Um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Manaus lidera este ranking com 276 ocorrências. A maioria dos casos foi em setembro. Outra preocupação tem sido com os registros de queimadas, conhecidos como focos de calor. Só este mês já foram 1.063 casos. E foi por causa dessa crise climática que o governo decretou hoje situação de emergência em 12 municípios. O que nós constatamos é, acompanhando as informações de satélite dos focos de calor, primeiro, nós tínhamos um cenário de queimadas concentradas no início do primeiro semestre, no início da primeira quinzena de setembro, no sul do estado. E a segunda quinzena de setembro, início de outubro, uma grande ocorrência de queimadas na região metropolitana, no entorno de Manaus. E devido às ocorrências na região metropolitana, a capital, desde a semana passada, está encoberta por fumaça. Além de Manaus, estão na lista Autazes, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manakiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Hoje também foi apresentado um plano com ações de emergência para prevenir e controlar as queimadas e os incêndios. Nós vamos agora com os chamados brigadistas, que são aquelas pessoas que foram aí treinadas, do ponto de vista voluntário, ajudar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil a agir nos focos de incêndio. O município de Iranduba foi um dos primeiros a receber os brigadistas, cerca de 170. No entanto, ainda falta planejamento. O Corpo de Bombeiros capacitou 170 brigadistas para que estejam hábitos a apoiar as queimadas, as questões emergenciais. Mas para isso nós precisamos de uma logística de apoio, carro, comida, todo, embarcações. Apesar dessas medidas emergenciais, há um fator que pode ajudar e muito no combate aos focos de calor. E não depende de nenhum órgão público. São as chuvas. Mas, segundo os meteorologistas, a quantidade dessa grande aliada será menor do que dos últimos cinco anos. A expectativa é de que as chuvas, pelo menos ao longo da estação chuvosa, o início principalmente, sejam bastante abaixo da média. Além do baixo nível das chuvas, o fenômeno do El Ninho também influenciou para o crescimento do número de queimadas. O El Ninho, ele criou as condições favoráveis. O El Ninho não bota fogo em nada. Mas ele é o responsável pela seca. E essa seca significativa, ela de certa forma torna mais inflamável o material de queima. E na noite dessa segunda-feira, um veículo com nove pessoas capotou no quilômetro 11 da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Oito pessoas, entre elas quatro crianças, ficaram feridas. De acordo com o motorista da Morvale, ele foi trancado por outro carro, perdeu o controle e acabou fora da pista. A maior parte das vítimas teve ferimentos leves e um adulto, identificado como Anailson Ferraz, teve trauma encefálico. Todos eles foram levados por viaturas do SAMU a hospitais da capital. Em instantes, nível do Rio Negro desce mais de 1 metro e 40 centímetros em apenas quatro dias. E uma grande seca não está descartada. E ainda a seleção olímpica se despede de Manaus com mais uma goleada. Já, já. Ainda a seleção olímpica.